Para finir, com o passe ao doce, para finir, me renover. Para finir, com o passe ao doce, para finir, com o passe ao doce, para finir, com o passe ao doce, para finir, me renover, chase maté, chase maté, chase maté, chase maté, De fidelité Afinir Afinir Compação por Deus Afinir Afinir Afinir